Fala aí, galera! Aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms. Galera, vamos tentar, então, fazer um ataque sem o Elefantinho da Alegria, que a gente tava usando muito. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aí vai ser... Ih, rapaz, sem formações. Era o rapaz do elefantinho, né, que tinha formação. Bom, a gente vai tentar, então, tacar fogo nas torres. Depois a gente vai ter que fazer o ataque. E lembrando que quando a gente mandou esses dois aqui invadirem sem o elefantinho, né, até com o elefantinho, eles tomaram bastante dano. Então tem que tomar cuidado aí que eles não são imortais. Caramba, é bem mais difícil tacar fogo nas coisas durante a chuva. Assim, dá, né, mas olha a diferença. Durante o clima seco era uma pá, uma saravada já pegou fogo. Olha isso. Por sorte, ele atira que nem uma metralhadora. Morreu quantos aí? Morreu já um... Nossa, morreu bastante gente. 100% de dano de fogo. Nossa, olha isso. Primeira e segunda leva. Pegue mais fogo. Pronto. Corte. Sério que você está tentando acertar ela? Sério. Não faça isso. Dois, três. Vamos todos ali perto. Seis todos aqui. Fazendo a proteção. Vocês aqui também. Proteção. E... Mais proteção. Bora que dessa vez a gente vai ter que usar nas nossas tropas. Lembrando que eu peguei uma pesquisa que aumenta a velocidade de movimento, né, que aumenta também a velocidade de... É, a velocidade de movimento eu não lembro se o charge também aumenta e causa medo. Então talvez minhas tropas comuns aí consigam agora fazer os inimigos fugirem. Vamos ver. Lembrando que se o inimigo não vier pra cima eu também não vou. E alguém morreu ali no meio. E aí, gatina dores de estilingue. Estilingue. Estilingue neles. Pronto. Pronto. Se o inimigo não quiser vir. Então a gente vai ficar atirando aqui. Causando bastante dano, né? Porque eles não tem escudos. Então, vai morrer uma galera. Abriu formação, mas... Eu acho que eles vão fugir de qualquer jeito. É, pessoal, o efeito... Eu não sei se é o efeito moral deles que é muito bom ou se esses caras são muito ruins. A gente vai ter que ver a diferença quando a gente começar a lutar com as facções chinesas mesmo, né? Porque esse negócio aqui, velho do céu, coisa horrorosa. Inclusive, fica mais ou menos aqui. Porque se o inimigo, né, for pra frente de alguma coisa, tá a cadaga. Inclusive, na própria Thumbnail, né, eu coloquei a imagem da Zurong ali tacando uma faquinha. Aparentemente, é a arma dela. É, eles estão revezando gente fugindo. Ô, rapaz, veio mesmo. Vai. Pegou. Olha a vida dele sumindo. Olha lá, olha lá. He-he-he, boy. Cara, ele foi pro duelo ainda. Que lindo. Tuf. E a vida ainda tá descendo. Bora. Mais um com a arma invisível. E enquanto isso, os caras vêm aqui na frente, tomam a frecha, corre. Vamos lá. Vamos lá. Esse assistiu muito feito Stay Night, certeza. Pum, já é Elvis. Certo? Isso aqui vai dar uma penalidade de moral pro inimigo. Ou seja, famoso... Nossa. Todo mundo querendo fugir. Famoso só vai. A gente vai pegar aqui os quatro. Mandar uns dois invadirem. Mandar um desse aqui também. Você fica aqui de guarda. Vocês ficam aqui atrás. Certo? E até dá pra soltar a gatinha ali atrás deles. Porque eu tenho quase certeza que o inimigo não vai se recuperar depois disso. Então vai lá. Tá, a perda momentânea de moral já foi. Mas podia perseguir eles pra ver se eles, né, fogem de vez. Gatinho também tá comendo bicho. Dá mais um bagulho de medo. Vamos ver. Vamos ver. Você tem o porreio de fogo, né? Dá mais medo ainda. Vai lá. Ih, rapaz. Esses caras aqui batendo. Dá pra vir pela... Dá a volta? Vai. Certo. Gatos estão acabando com os caras. Você vem aqui. Você dá a volta. Pega eles ali atrás. Mas não dá pra vir por aqui, não? Vai lá, fi. Vai caçando. Galera fugindo. Pega eles aqui no canto. Vai. Arqueiro nem sem chance. Esse cara aqui também sabe, sei lá, que eles são. Mas sem chance também. Vamos pegar ali o negócio. Galera fugindo. Galera fugindo. Sai do cavalo. Mais fácil de acertar você no cavalo. Vamos subir lá no ponto. Pegar o centro. Pegamos aqui o negócio. Quase. Dove de novo um cavalo. Olha lá incendiários. Que charge porcaria, hein? Desistiram? Ainda tem intriga aqui seguindo. Boa. Mas perigoso, né? Que os tigres chegam perto das toas e tal. E eles acabam morrendo. Acontece bastante isso. Fazer eles fugirem lá. Tá indo. E subindo, fi. Tá, Dibas. Ficaria aqui com a Mence de Fogo também, causando bastante pavor. Ali a galera não para de fugir. Aqueles caras talvez estejam impedindo a vitória, mas... Não tem como passar a barricada aqui, infelizmente. Gatos ainda destruindo. Cara, esses gatos aqui, eles provavelmente vão tomar muito dano para essas torres, véi. Muito dano para as torres. Tenta subir aí. Tô vendo que vocês vão conseguir atirar lá embaixo, mas... Dá para tentar. Cara, como está ruim de passar nesse negócio, hein? Caramba, esses tigres aqui fazendo zoeira. Mate! Pegando aqui no centro, boa. Pegou aqui a torrezinha também, boa. Agora eu acho que acaba. Olha o ângulo que esse maluco faz, velho. Eu fico de cara com o ângulo que as flechas fazem no triquinhos. Olha isso! Véi! É muito alto. Bom, houveram perdas, né? Não tinha como. Mas realmente, o elefantinho faz bastante falta. Ah, foi 300 e pouco, não foi muito. Certo, a gente pode confederar de novo com eles ou tornar o cara vassalo. Se eu tornar vassalo, já viu. Só que se eu não tornar vassalo, já viu também. Eu vou ter que lutar, provavelmente, com a outra galera do sul também. Isso me daria uma dor de cabeça. E eu acho que é mais negócio fazer, apesar da traição, né? Transformar em vassalo agora. E chamar pras guerras tudo. Eu preciso me livrar com urgência desses caras aqui no meio do meu território. E eu não posso me dar o luxo de ter que lutar ali embaixo. Vou fazer o seguinte. Se eu queimar o vassalo, eu te ordeno para entrar nas duas guerras. Só para ele ficar com mais medo de me trair, porque ele vai ter muito inimigo ao mesmo tempo. Certo? Além disso, tendo vassalo, minha renda negativa, a gente pode fazer um comércio aqui. Ou não. Tá, deixa aí, então. Pelo menos ele está me pagando um pouco de dinheiro. E cuida aí do negócio, e está em guerra com uma galera, e deixa aí. Depois a gente absorve ele. Talvez. O importante é que eu posso sair daqui voando. Sem ter que me preocupar com mais nada. Então, vai. Lá em cima a gente vai tentar defender. E aí, Menhu? Beleza? Vitória incontestável. Queria saber o que ele faz exatamente. Ele tem, ó. De marcial dupla. Tem um cavalo fuleiro. Tem um piton. Autoridade. Chance de bloqueio contra projéteis. Velocidade. Autoridade é bom. Aumenta o contentamento, se eu não me engano. Se ele for... Eu não lembro, mas eu acho que se ele for um dos líderes, Eu acho que aumenta o contentamento. Pode ir público e contentamento também. Tá. É, vamos usar ele só pra testar. Pra ver como que é. Vamos ver esses elefantes e tal. Vamos pro combate. Tropas Menhu. Esse aqui é o campeão de Nanzong. Aparentemente ele tem 51 de moral. Então, deve ser melhor do que as tropas que eu tô usando. É bem melhor, na verdade. Certo. Ainda assim tem uma aparência horrorosa, mas beleza. Tem 44 mil. Pouco de defesa. Armadura base. Armadura de escudo. Sem muito dano perfurante. Armadura de bloqueio contra projetos. Bem alto, até. 55%. Tá. Aí nós temos... Esse é o cara que eu usava, Guerreiro Nanman. É um item bem menos moral. Esse é o Matilha de Lobos. Não é um Lancerin que eu uso, não. Opa. Ele tem uma arma à distância. Mas ele tem 4 munição só. Ele faz. Ignora o tipo de terreno. Posicionamento de guerrilha. Repelir. Investida montada. Assustar. Menos 100% de resistência a fogo. What? Nossa. Os caras com armadura de madeira. Caramba. Todo mundo tem armadura de madeira. Quer dizer, os que tem, pelo menos. Faz sentido. Faz sentido, então, né? Os caras tem armadura de madeira? Armadeira? Tem. Portanto, não gosto de levar tiro de fogo. Que desgraça é isso aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah. Mano. Tá, pronto. Projétil misto. Formação estática de infantaria. Ah, esse aqui que é lá a formação. Que na frente defende e luta. E atrás está atirando. Beleza. Víboras ocultas. Armas envenenadas. Defesa contra projéteis. Função versátil. Eles têm uma chance de bloqueio alta contra projéteis. Então, interessante. Além disso, tem bastante projéteis. O dano deles é quase nada, né? A pegada deles eu acho que é o dano venenoso. Não. Armas envenenadas. Causa um dano persistente que ignora a armadura dos inimigos. Tá, então o dano em si é lixo. Você tem que envenenar com eles. Temos que testar pra ver se é bom. Tem o dardo venenoso de Sanjiang também. Que aparentemente é ruim em corpo a corpo. Esse aqui é full range. Esse aqui é o misto. Beleza. Esse aqui a gente já teve. Beleza. Os lanceiros de Nanzong. Qual a diferença dele? Função de agressão. Bom contra escudos. Tem arma à distância também. Tá, então todo mundo aqui de lanceiro também taca uma javelin. Aparentemente. Olha, o exército desses caras é bem maior. Tá, esse elefante. O que kid acha isso? Cadência rápida. 15% de velocidade. Imune à fadiga? Hã? Cadência agressiva. Dano de projeto e super furante. Projeto de base e tal. Tá, dano pra todo mundo. E cadência cautelosa também. Invasão corpo a corpo e tal. Ah, então a gente faz, acho que toca tambor, alguma coisa assim. E dá o bônus pra galera. Então esse aqui, ó. Mais moral e evasão corpo a corpo. Esse aqui é mais dano. E esse aqui é velocidade, imunidade e fadiga. Entendi. 75 metros de alcance de efeito. 15 segundos de recarga. Bom, da hora. Da hora. Vamos lá. Menhu. Habilidades especiais dele. Vamos dar uma olhada. Mesma coisa. Eu tenho que juntar ele com a... Com a waifu. Que aí os dois vão ficar bem mais fortes. 25% de redução de dano. Comando audaz. Benefício passivo. Tá. Se o aliado estiver demandado ao alcance, dá mais skin de moral. Ou seja, eu acho que ele faz os caras voltarem. Tipo o Skaven. E é isso. E aí ele desce o cacete. Beleza. Entendi. Vamos lá então tentar fazer esse combate. Vamos ver se a gente entendeu aí mais ou menos como que é a força deles. Eu vou colocar então esses caras de infantaria aqui. Vou testar esses híbridos aqui que parecem bons. Infelizmente não tem ninguém que taca fogo pra gente derrubar logo as torres. Putz. Então a gente vai vir por esse lado mesmo. Pequeno detalhe, né? Vamos invadir a torre? Vamos. Quem taca fogo? Aí todo mundo fica olhando assim um pro outro e fala... Taca o quê? Certo. Esses caras aqui de infantaria eles tacam umas javelins. Então me parece que eles são muito úteis aí pra ir na frente. Certo? Cara, todo mundo aqui é range de certa forma. Beleza. Deixa os heróis aqui do lado. E o elefante aqui vai dar uma cadência aí pra aumentar o dano. A gente vai tentar então meter flecha nos inimigos, né? Meter tiro neles. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Bora lá. Então esse aqui é o grupo 2. Na verdade, todo mundo aqui é grupo 2. O inimigo acho que sentiu a nossa superioridade de range e resolveu mandar tudo pra cima. Tá, vamos vir aqui pro canto. Deixa esses aqui que são os javelins linha de frente. Cara, é mesmo. O inimigo sentiu que ele tem muito, muito range. Resolveu não ficar ali dentro, não. Beleza. Vamos fazer aqui a cadência então do dano perfurante. Fica aqui no meio da zoeira. Aparentemente, esse aqui é um elefante de moral. Qual o alcance desses aqui? Baixo. Sem de alcance. Esse aqui é 60. É quase encostado esse venenoso. Aí é meio zoado. Tá, os heróis a gente vai deixar ali do lado. Elefantinho da alegria. Eu posso, acho que, mandar lá pra fazer o caos. Beleza. Cadê o cara da javelin? Isso que eu quero ver. Vamos ver se é bom mesmo esse negócio de javelin. Lá vai. Caraca. Sumiu metade. Alcance é curtíssimo, obviamente. Mas... Muito bom. Vai você pra lá. Você pra lá. Elefantinho. Passa aí no meio da zoeira. Já sabe, né? Aquele efeito moral. Lá. Canta. Elefantize. E junto. Com sorte, esse exército aqui não vai fugir tão facilmente. Nossa, olha isso. Que range ridículo. Nem usei esses elefantinhos. Vai lá, pula ali no meio. Caraca, gostei. O que eu mais gostei é que esse aqui é um estilo totalmente diferente de combate daquele outro exército. Nosso exército do fogo. Obviamente, né? Tira a moral e tal. Esse aqui, ele é um melee. Ele luta de perto. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um range foderoso. Só não tem, assim, alcance em si. Mas o dano de alcance é muito alto. Tá, os elefantinhos ali. Tão fazendo a festa. Os caras tão fugindo. Boa. Nós também. Persegue. Deixa eu ver aquela galera lá na frente. Vai ser meio difícil da gente pegar. Vamos ver se não dá pra pegar aqui. Tá, tira toda a evasão dos caras e tal. Vamos. Tem que tentar pegar ali em cima. É bom, acabou. Cara, que foda, hein? Impressão, nem eles andam atirando. Andam atirando. Muito bom. Olha. O elefante quase não lutou. Mas ele já matou 277. Foi muita coisa. Esses caras aqui mataram 153. Quase certeza que foram aquelas javelins que eles tacaram ali. E deletaram a unidade lá na direita. Certo. Espoliar e ocupar. Piliar e recuar. Também daria 1500. Seria interessante. Pra fazer um pouco mais de grana. Mas vamos resolver esse negócio. Pode ser? Vai, ocupa aí logo. Tem uma mina aqui de 300 de gold. Muito bom. E aí, se eu pegar o Otugo ali, a gente confedera com ele. O problema é que são três turnos pra ir. Meio ruim. Vai indo embora. Certo. Tem aquele carinha ali que também tá de boas. Aqui. Eu gostaria de tentar correr aí pra ver se a gente consegue puxar aqueles caras lá de cima. E aí a gente vai ver o que vai fazer, né? Eu acho que não tem nada pra fazer. O que você quer? Faça contentamento. Eu sei. Mas o que você quer que eu faça? O Sely. Custa nada de manutenção, né? O Dong Tuna. Olha, o Dong Tuna. Eu só tô querendo manter ele, porque ele é força distinta. Isso aqui tem algumas habilidades interessantes. Principalmente, né? Mais 10% de reposição pro exército inteiro. Mas é 150 a mais, né? Que a gente guarda de manutenção por causa disso. Não sei até onde compensa. Tá. O nosso bagulho aqui, né? Falou meio diante, não tá muito bom. Se eu ativasse agora, seria o que reduz o custo de construção. Que é o que eu gosto. Puts, faltou tipo, acho que meio pontinho ali. Não, peraí. Não é possível. Como assim? Enche a barra da deusa do fogo. Tá cheio! Aliás, eles estão reclamando que tá cheio. What? Contentamente, continuará diminuindo em menos um por turno. Eu sei, rapaz. Faz isso comigo não. Que bugou. Porque tá cheio, tá falando que a gente tem que fazer o negócio logo. E ao mesmo tempo eu não posso. Olha lá, da hora a vida. Ou, ou, pode ser porque ela tá... É, pode ser que porque ela tá... Sem movimento. Não faria muito sentido, mas pode ser que seja isso. Menhu, cara. Qual é o seu bônus se você for herdeiro? Vamos lá. Chefe ambicioso. Ele dá mais evasão corpo a corpo para toda a unidade de Namã, o que é muito bom. E reposição para o exército dele. Ok. Autoridade mais 50. Autoridade. Aquele bônus que dá contentamento para toda facção. Se ele for primeiro ministro, herdeiro, lá, lá, lá. Ok. Olha, ele é... O cara, né, para eu botar ali. Eu vou ver se ele não vai ficar muito puto de eu tirar o cargo dele. Vamos ver. Saiu de herdeiro, né? Esse aqui é o Dai Lai Dongzu. Como é que ele ficou? Dai Lai Dongzu. Caiu. Insatisfação geral. Deserdado. Menos 20. Eu não sei se isso aqui... Eu espero que ele volte com o tempo, mas ainda assim está bem alto. Beleza. E aí o Menhu eu vou colocar lá em cima de herdeiro. Certo? Salário dele. Zero, zero. Mais contentamento de cargo, blá, blá, blá. E é isso. Mais 19 de contentamento para a facção inteira. Aí sim, hein? Aí sim. E tem gente muito puta. Deixa eu ver. Olha, no geral eles estão bem. É só esse cara aqui que não está muito feliz. Mengji. Por que ele não está feliz? Satisfação geral. Anseia uma posição melhor na corte. É porque ele é chato mesmo. Certo. Mengji. É, não tem nada para entregar para você. Qual é a sua vantagem? Trigos unificadas. Tem uns golpes doidos aí. Tá. A vantagem é que você era o único. Acho que é só isso. Você custava manutenção, filho? Não, outra vantagem. Já que você não custa nada... Está lá... Hum... Vai ficar caro. É, se você não gostar, pode ir embora. Ninguém liga para você. Uh... Isso aqui também subiu, hein? Quanto você está custando agora? Ah, isso aqui é a comitiva dele, né? Não sei quanto que ele está custando por causa desse negócio aqui em cima. Mas, enfim... Deixa eles ali. Não. Que tristeza. É muito caro manter as coisas, pessoal. Muito, muito caro. Certo. Bom, poderia fazer uma melhora. Melhora? Normalmente demora, né? Se eu... Para fazer qualquer coisa. Deixa eu ver quanto que está ganhando. 800. População. 290 vem da indústria. Certo. Então a população está crescendo. Vou aumentar aqui um pouco mais a renda da indústria. E... Vamos maneirar porque se ficar muito caro, lascou-se. E outra coisa. Se eu desenvolver qualquer terra aqui, existe sempre a possibilidade, né? Da gente perder a terra. E aí seria bem baleia. Deixa eu ver. Limite de população. 480 mil, hein? Caramba! Deixa eu ver. Renda de comércio. Mais 100. Aí eu faço upgrade e vai... Desce para... Ah, não. Está certo. Vai para 130. Olha, está. Renda de comércio, comba com renda de comércio. Eu acho que dá. E mais renda de comércio. Está certinho ali. Esse menos 31 vem do quê? Do apoio da facção. Isso vai subir com o tempo. Só que... Pode ser que dê revolta. Espero que não. Está. Esse apoio à facção normalmente acontece, né? Quando você confedera. Então, basicamente, todas as terras novas que eu peguei aí estão com apoio baixo. Então, tem que esperar elas subirem tudo de novo. Por favor, tribos, não venham para cá. Não venham para cá. Não venham para cá. Fieram para cá. Não, peraí. Era o Tugo? Acho que era o Tugo. Menos 800, estou ligado. Certo. Honra versus Ardil. O que eu quero? Quem está muito puto? É o Mengi. Hum. Entre o Useli, que está feliz para caramba, e o Mengxang, que está... Mais ou menos, vamos pegar esse cara aqui para deixar ele mais feliz. Certo. Tá, tem um U-Tugo ali para encher o saco. Eu espero que esse exército aleatório que a IA fez seja capaz de atacar ali em cima. Você tem o Cântico de Fogo? Também tenho. Beleza. Vamos fazer o Cântico doido ali. Iniciar incêndio. O que eu vou ganhar? Vou ganhar a Repubulação Diplomática com todas as facções, mais evasão de corpo a corpo. Duas torres posicionáveis pré-batalha. Pô, da hora. Vai lá. Incêndio aceso. Certo? Então, logo, logo, a gente vai poder fazer uns combates com os bônus doidos. Tá. Você não vai repor muita coisa agora. Só voa ali. E tenta acabar com esse apaiçado. Por sorte, eles andam pra caramba, né? Esse negócio de desbravador aqui também está ajudando pra caramba. Menos 800. Se eu conseguisse fazer um negócio de comércio... Vamos ver se ele vai aceitar. Menos 9. Uff. Garantia de autonomia. Eu não estou muito afim. Teoricamente, eles me amam. Melhores amigos, tá vendo? Nossa, mais 395, rapaz. E mesmo assim... Me traíram. Dá pra acreditar nisso? Prima coisa, né? Tratado rápido. Quem faria, por exemplo? Tornar-se vassalo. Dong Min? Ah, não. Eu me tornava vassalo. Não, tá doido? Formar coalizão. Camoque e tal. Esses aqui estão no talvez. Acordo comercial. Também. E nem eu não tenho comércio? What? Negociar acordo. Ah, tá tudo explicado, então. Vamos lá. 08. Isso aqui a gente faz muito fácil. Qualquer tranquilinha que entregar pra eles, conta como 01. Deixa eu ver. Eu tenho uma comida. Vamos dar uma comida nele. Pronto. 07. Inclusive, deixa eu solicitar pagamentos regulares. Opa. Contrário. Comida. Solistar pagamentos regulares. Isso aqui. Caro. Solistar pagamento. Também não vai. É, vai. Te dou uma comida aí. Tá tudo certo. Valeu. Propósito de acordo. A renda vai melhorar bastante. Bastante mesmo. Vamos lá. De novo. Paz. Sim, sim. Ah, peraí. A tribo de Xinxin. Faria a paz. Se eu fizer a paz com eles, eu posso descer aqui. Tomar logo esse negócio. Fecha logo o sul. Acaba com esse problema. Aí, a gente pode focar. Voltar, né? Ou neles. Ou vai logo no mulo. E tenta confederar com ele. Tá. Vamos ver o que eu consigo tirar dessas tribos aqui. Negociar. Acordo. Mais três. Acordo comercial por isso? Nem a pau. Solistar pagamento regular. Será que vai? Olha, até vai. Por dez turnos. É basicamente o tempo da paz, né? Da trégua. Então, se eu pedir um pouco de grana, ele vai me ajudar a pagar as minhas finanças. E é uma paz grátis. Procuro acordo. Ok. Beleza. Ele vai ficar sem ter o que fazer aí. Vai ficar chupando o dedo, né? Criando os exércitos dele e tal. Mas... Menos quatrocentos e dez. Tá quase resolvido o problema. Vamos lá. Quem mais queria? O Tull queria a paz. Mas eu não quero paz com eles. A gente vai terminar com eles agora. Paco de inagressão. Formar coalizão. Cadê? Acordo comercial. O Xamok tá lá em cima. Nossa, ele é grande, hein? Eu não tô afim de lutar com ele. E aí, Xamok? Você quer essa arma inútil que só serve pra personagem ruim? Quer? Perfeito. Então, vamos lá fazer um acordo. Três de três. Tenho que confederar com ele? Tenho. Mas não precisa ser agora. Então, tá ótimo. Como nós estamos... Ah, é! Positivo. Ah, moleque! Beleza. Agora a gente tenta atacar o Mulo. Certo? Foca em pegar esse cara aqui de baixo. Agora que eu não vou precisar mais subir. Termina com ele. Assim, ah, fala lá. Mas eu vou ficar dez turnos, Void. Por que você fez isso? Você vai ficar dez turnos parado? Porque pra descer lá é um cinco. Depois um cinco pra voltar. O terreno ali é muito ruim. Então, vai ser os dez turnos de qualquer forma. Certo? Então, beleza. A gente volta ali e faz o negócio. E ó, com essa brincadeira toda a gente conseguiu restaurar pelo menos a economia pra não ter que deletar esses exércitos e depois recrutar de novo e gastar mais 10k. Então, full stonks. Infelizmente, eu acho que eu não chego ali. Deixa eu ver. 70% de emboscada. Bom. Não consigo chegar de qualquer jeito. A gente já tinha andado aqui? Também já tinha andado ali. Beleza. Então, a gente vai ter que descer. Tenta finalizar esse cara. Aí depois, se eu conseguir manter a paz ali, eu já vou direto no Mulo. Confedera. Pega os elefantes dele. E é isso. E esse cara, por enquanto, né, sei lá, espero que ele não me traia aí, porque essas tribos aqui estão ardentes. Deixa eu ver. Ponto de habilidade disponível. Mu. Mu, qual que era o seu bônus? Era o cara da determinação. Determinação, basicamente, é HP e crescimento populacional se ele for, né, um gerente. É bom pra gerenciar o bagulho. Conhecimento que ele faz mesmo? Ele tira custo de construção. Esses dois aqui fazem bons gerentes também, né, administradores. É, mais ou menos. Pega a vida aí. Pronto. Perder terminado. Taca a mão neles. Deixa esse negócio vazio. Pesquisa. A gente terminou essa aqui que vai dar, então, mais um elefante do sul, mais cinco suprimentos militares, que é mais, menos um turno de agrupamento e reposição. Ou as construções também, né? Estão começando a faltar algumas construções meio importantes. É direto nível quatro, né? Deixa eu ver rapidão. O que eu preciso pra fazer uma construção simples? Por exemplo, eu quero fazer esse bagulho de festividade. Eu acho que eu poderia, não teria restrição, não. É esse aqui, ó. Requer reforma. Ali embaixo? Pera, pra fazer o bagulho nível três, eu preciso da reforma lá de baixo. Quanta réu? Certo. Quatro mil de crescimento populacional pra todos os lugares, beleza? Crescem as populações. E é isso. Tentar focar um pouco mais, né, no civil, porque o meu militar a gente focou bastante nas pesquisas. E não sei se precisa de tanta coisa assim. Uma coisa que eu gostaria lá no fundo, né, que na última pesquisa militar você pode contratar, acho que, uns mercenários. Paz com o Tugo. Ele quer pagar pela paz. Rejeito. Os mercenários, né, dentre eles, o que eu acho que é mais interessante seria a cavalaria. Justamente pra gente poder fazer o exército de fogo, que bota medo. E aí a gente vem por trás, né, e passa o rodo com o cavalo. Aquele exército ali tá meio embaçado. E a guarnição somada... Seria meio complicado de lidar. Seria bem complicado de lidar, pra falar a verdade. O que eu posso fazer é tentar... Eu não vou chegar lá em um turno de qualquer forma, né, então a gente pode tentar chegar aqui. Fazer uma emboscada... No 80%. Não dá. Preciso de 25. 27, vai lá. E... Vamos ver se vai pegar 70%, hein, pessoal. Vamos ver se vai pegar. Aqui lá é o meu... Vassalovski. Esse cara aqui tá de boas. Então, vamos descer. Com o Cântico do Normal. A reposição está um verdadeiro de um lixo, por causa desse bônus. Ei! Então não adianta fazer isso, só vai. Olha só. Um, dois, três. Basicamente vai ser quatro turnos pra chegar ali. Como eu falei, é bem pesado esse movimento. Olha, a emboscada foi bem sucedida, pessoal. O jogo tá dizendo que seria uma vitória acirrada. Por sorte, a gente ainda tá com incêndio ligado. Eles têm, né, muitos caras aí de escudo. Os caras de escudo deles, eles não atiram, aparentemente. Certo. Pelo menos isso. Incentivo aliados. A moral... Hum... Esses caras aqui vão ter bastante moral, então, hein. Bom, vai ser um combate interessante, né. Tem que tomar bastante cuidado com esse U-Tul aqui, porque... Me parece que ele é um super duelista. Me parece também que o Menhul não teria a menor chance no duelo contra ele. Mas se eu botar todo mundo pra tentar bater nele, quem sabe. Certo? A gente tá aqui na emboscada. Vamos ver se vai dar certo. Ou se o inimigo vai tentar fugir direto sem lutar. Espero que ele faça isso. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!